O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Usar máscara sempre que sair, esse é o plano. DEC tem de tudo pra você. E Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Toda Manhã. E a gente já começa na cozinha. Começando a esfriar, né? Frente fria chegando por aí. Um ar polar vindo da Antártica. Chegando aqui ao nosso cantinho. E pode ter certeza que as temperaturas vão dar uma caída. Então, que tal um caldinho bem gostoso? Divina Inácia, foi pra cozinha. Cenoura com curry e batata com alho poró. Olha só que delícia, batata baroa. Então, vamos fazer um caldinho pra esse frio que tá chegando? É com você, Diva. Olá, Luciana, bom dia. Hoje eu tô aqui com mais uma dica na cozinha. Que é uma receitinha, ó, muito boa pra esquentar esse frio aí, né? Que tá fazendo. E hoje eu tenho aqui duas receitas, na verdade, né? São dois caldos. Eu vou estar preparando aqui um caldo de cenoura com um toque de curry, limão, tá? E o outro caldo é alho poró com batata baroa. Só que essa batata baroa que eu tô usando é essa que ela é mais branquinha. Não é aquela amarelinha, tá? Não é aquela convencional, tá? E eu vou estar usando aqui, ó, o limão, o curry. Eu vou estar usando dois caldos de legumes, tá? Um pra cada caldo, cada sopa. Alho, cebola picadinha. Eu tenho aproximadamente aqui umas cinco cenouras picadas. Aqui tenho dois tomates, tá? E aqui eu tenho um talo de alho poró picadinho. A nossa batata deve ter aproximadamente aqui um quilo. E um franguinho desfiado que vai nessa sopa, tá? Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar. Vou pegar aqui a cebola e o nosso alho, tá? Já vou aquecer a panela. Vou preparar os dois ao mesmo tempo, tá? Vou acrescentar aqui, ó, o azeite. É muito rápido. Vai demorar um pouquinho mais. É... A cenoura, né? Pra cozinhar que demora um pouquinho que é mais durinho. Olha. Já vou colocar aqui a cebola. Tá? A nossa cebola. Aqui eu vou colocar muito pouquinho a cebola também. Não vou colocar tudo. Muito pouco mesmo. Só pra dar um gostinho. Não vou usar toda. Vou acrescentar aqui um alho. Tá? Aqui eu vou levar menos alho também, porque for falta do alho poró. Senão vai ficar com um gosto muito forte, ó. E vamos refogar a nossa cebola, tá? Vamos. É muito rápido. Muito fácil. Fica uma delícia. Com esse frio que tem feito, né? É muito bom pra poder aquecer aí a noite. Minha família vai adorar essa refeitinha. Uma delícia. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. E... E vamos... Dourar. Tá? Ó. Deixa eu quase. Bom. Esse aqui já tá... Já está legal já. Tá bom. Você tem menos? Vou pegar a nossa batata. Baroa. Tá? Já vou acrescentar aqui, ó. A batata. E alho poró. Tá? Depois eu vou estar triturando. Este caldo. Tá aí. Ó. Lá, poró. Vou acrescentar aqui também um caldo de legumes. Tá? E já vou acrescentar a água, mas antes eu vou acrescentar uma pitadinha de pimenta do reino. Para dar um toque especial. Para dar um toque especial. Tá? Vou pegar aqui a outra colher. Essa panela aqui. Já vou acrescentar os tomates. Tomates com um caldo de sube grande. E aqui eu vou... Ó. É um... Com a água. A quantidade você vê e o tamanho da família. Tá? Aqui tem aproximadamente um litro de água, tá? E... Aqui eu vou usar... Já vou acrescentar a nossa cenoura. Tá? Vou pegar um pouco de água. E daí, isso aqui vai ficar. Vou dar um toque de pimenta do reino. Tá? Eu gosto muito de essa pimenta. Depois eu vou fazer a correção do sal. Não vou colocar sal agora. Porque quando eu coloquei o caldo. Pode correr o risco de salgar. O nosso caldo. Tá? Ó. Vou pegar um pouquinho de água ali. Pra gente poder tá colocando. Já peguei a nossa água, tá? Vou acrescentar também. Só depois, então, do cozimento. Que eu vou tá fazendo a correção do sal. Ó. Agora eu vou tampar. Tá? E vamos deixar cozinhar. Cozinhar bem. E aqui eu vou acrescentar o nosso caldo de legumes. Que eu acabei esquecendo. Tá? Agora é só tampar também. E vamos aguardar o cozimento dos nossos legumes. Bom, já estamos de volta. Nossos legumes já cozinharam, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá, ó. A nossa cenoura já está cozida. Tá quente. Acabei de desligar o fogo. Tá? E vou mostrar aqui também a nossa batata baroa com o alho coloró. Olha como é que tá cozidinho. Tá super quente. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou triturar elas no mix. Tá? Vamos lá? Você pode estar aí triturando no liquidificador. Tá? Mas tem que ter muito cuidado no mix porque ainda tá quente. Pode espinhar. Já tem um paninho sobre isso, ó. Fica uma delícia. Ainda vou acrescentar um queijinho parmesão por cima. Tá? Ó, vou devagarzinho. Porque pode chegar. Hoje já fiz a correção do sal. Tá? Fica muito doce, calma. Que delícia. Pra esses dias de clínico, de efeito, né? Muito bom. Ó. Doce. Esta fase. Pronto. Pronto. Eu vou acrescentar aqui ainda um frango cozido e desfiado. Aí fica a gosto de cabaneta, tá? Ó, já parti, tá? Já triturei. Muito bem. Agora eu vou acrescentar o frango. Olha como que ficou. Que delícia. Olha. Que gostosura. Que gostosura. Está acrescentando aqui o frango. Um franguinho desfiado. Tá? Mas fica a gosto aí. Hoje eu optei por um caldo mais leve. Né? Olha que delícia. Hum! Dá água na boca. Ó, vou colocar mais um pouquinho de frango. Tá? Tá bom demais. Vou levar ao fogo novamente para dar uma fervura. Uma leve fervura, tá? Ó. É muito rápido. Vou deixar aqui dar uma fervura rápida. E vou voltar aqui com a nossa cenoura. Deixa eu dar uma lavadinha aqui no... Não sei se você não vai passar uma aguinha. Ó, sai tudo. Tá vendo? Tá vendo? Pra não ficar resíduos do caldo. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Agora eu vou triturar a cenoura também, tá? Lembrando que a cenoura não vai frango. Só o curry e o limão. Olha aí. A cenoura demora um pouquinho mais para cozinhar, né? Então, um pouquinho mais. O limão. Vou dar uma mexidinha aqui na panela. Acho que vamos. Hum, o cheirinho está ótimo. Prontinho. Tá muito cuidado que tá grande. Prontinho. Prontinho. Que já está servindo. Vou desligar e vou reservar. Aí, tá? Na calda de batata baroa. Com alho e barão. Você tem agora um pouquinho mais para triturar. Já tá legal mesmo. Já tá sem fogo. Vou levar o fogo novamente. Tá? Agora eu vou acrescentar o nosso cânio. Tá? Aqui eu coloquei mais ou menos uma colherzinha de chá bem cheia. Mas aí, coloca a quantidade conforme o gosto da família. Se quiser também não precisa colocar. Tá? Ó. Vou deixar dar uma firmura. Hum, que perfume. Para poder pegar um gostinho. Tá? E aqui eu já vou acrescentar um limão. Esse toque de limão aqui, ó. Fica um espetáculo. Opa, vou mexer aqui porque tá espirrando. Vou colocar aí meio limão, tá? Aí você experimenta. Se quiser mais, pode estar acrescentando mais limão. Mais um caldinho, outra parte, né? Vamos mexer. O nosso caldo já está pronto. Eu já volto com ele prontinho na nossa mesa para mostrar para vocês, tá? Luciana, a receita ficou um espetáculo. Vamos ver? Olha só, já vou botar aqui uma folhinha de salsinha para poder finalizar, tá? Já está todo prontinho. E aqui no nosso caldo de alho, por favor, vou acrescentar um pouquinho de parmesão ralada. Olha que espetáculo, né? A receita vai estar lá no site, né? Pode fazer que a família vai amar. Luciana, um beijo, amiga. Até a próxima. Hum, eu vou aproveitar e fazer essa receita também, viu? Aproveite. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Tininha. Vem dar uma ajuda para a gente continuar organizando a nossa casa. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Quer ser modelo? Agência Jadler Silva, modelos Brasil. Informações 22999-413222. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Pet Pharma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha os seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign, você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou. Algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom. 20 anos com você. Olá, eu sou a Maria Clara Rebel, coordenadora do curso de Psicologia da Estácio de Sá Friburgo. O nosso curso funciona desde 1996 e nós temos décadas formando ótimos profissionais que estão inseridos em Friburgo e toda a região. Nós temos laboratórios super bem equipados, o Serviço de Psicologia Aplicada, que é um referencial em toda a região serrana, professores super experientes e estágios muito interessantes para quem quiser trabalhar com a mais humana de todas as ciências. Então, venha nos conhecer. Um abraço. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Annalise Taborda, sou nutricionista, professora e coordenadora do curso de nutrição aqui da Estácio de Nova Friburgo. Vem estudar conosco. O curso de nutrição aqui da UNESA de Nova Friburgo é um dos maiores da área da saúde e estamos caminhando para o oitavo período. Em Nova Friburgo, possui ampla possibilidade de atuação para esses novos profissionais. Aguardo você. Um abraço. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os oito mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os quinhentos alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. O Toda Manhã está de volta e o assunto agora é agradecimento. É isso mesmo. A Pet Pharma agradece a todo mundo que participou desta campanha. Os céus de toda a equipe resolveram doar essas nações de uma maneira muito espontânea. E tem agora a ajuda de uma grande empresa brasileira que se chama Quatri. A Quatri agora está ajudando nessa doação de ração para todos os seus pets. Campanhas como essa fazem toda a diferença. Que bom a gente poder ajudar. Cada um fazendo um pouquinho a sua parte. A gente consegue melhorar muita coisa. E por falar em melhorar. Que tal dar assim uma arrumada no ambiente. Aproveitar um pouquinho. De repente um tempo extra. E organizar a casa. A gente se sente muito melhor. Sabia? Quem dá a dica é Tininha. Olá. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como dobrar. Guardar essa blusa de meia estação. Então tem a forma normal que a gente costuma fazer. Que é dobrar. Vou ensinar para vocês. Relembrar. Uma blusa de banda comprida. A gente sempre bota a parte da frente virada para baixo. Para a perfeição lisa. Usa o gabarito. Ou o papelão que você tiver em casa. Qualquer coisa serve. Tá? Coloca sempre centralizado na gola. E aí dobra normal, gente. Uma linha. Sempre fazendo essa linha reta. Tá? De novo aqui. Também fazendo essa linha reta. Tá? E aí eu posso dobrar em três vezes. Uma dobra. E outra dobra. Ela vai ficar desse jeito. Esse fofinho aqui vai ficar na prateleira. Virado para fora. Só que, ah, Timinha, eu não gosto de pilha. Ou eu não tenho gaveta para estar colocando. Não tenho caixa organizadora. Eu gosto de colocar minhas peças em cabides. Né? Que é aquela bela história. Quando a gente está vendo as roupas, a gente usa. Se a gente não vê, a gente não usa. Tem solução para botar essa blusa num cabide? Se a gente colocar normal, né? Colocar o cabide tradicional. Cabide aqui de veludo, que eu gosto muito. Recomendo bastante. Tá? Se a gente colocar dessa forma. Com o tempo, o peso da blusa vai fazer aquele biquinho. Já vestiu alguma blusa e viu aquele biquinho das blusas? Não é legal, né, gente? Então, o que a gente faz para não colocar essas blusas mais delicadas, de tricô, tudo isso, que são pesadas. E pelo peso, elas formam os biquinhos. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu acho, assim, bem legal. É uma solução bem legal. Vou mostrar aqui. Vocês vão pegar a blusa, ó. Tá? Pegar a blusa. Vão dobrar ao meio. Ó. Ao meio. A manga com manga. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá? Eu coloquei no nosso dedo desse menino, tá? Para facilitar o meu trabalho. Manguinha com manguinha. Sempre bem retinha aqui também, tá? Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui na cava. Ó. Vou chegar um pouquinho para cá para vocês olharem. Aqui nessa cava, eu vou posicionar o meu cabide. Tá vendo? Vou pegar a manga e trazer ele para cá. A manga. E o outro lado que sobrou, para cá. A blusa vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Mas o que acontece? Não fica da forma mais bonita. Só que você vai ter a sua blusa para você ver, né? Pendurada. E sem aquele levantadinho aqui. Aquele biquinho que forma quando a blusa é pesada, fica em cabide. Principalmente por muito tempo. Então, é uma dica assim que é bem interessante. Tá? Então, você tenta ir na sua casa e me dar um retorno. Tá? Organização é isso. São trocas. Né? Eu ensino vocês daqui. E vocês também podem estar ensinando para mim. Porque eu adoro receber dicas de organização. Tá? Eu acho que essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tininha. Mais uma vez e até a próxima, viu? No próximo bloco, vamos falar sobre empreendedorismo. É, você pode, de repente, dar uma virada na sua vida. Daqui a pouco a gente fala com você. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido. Recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa, além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo pra você. De segunda a sexta, de oito às dez da noite, Davi da Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davi da Show, de segunda a sexta, de oito às dez da noite, na Sucesso FM, Nova Briburgo, Rio de Janeiro. Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Petruccia, sou coordenador do curso de Direito do Campos Nova Friburgo e convido você a ser o nosso aluno por diversas razões. Temos atividades acadêmicas complementares que irão enriquecer a sua formação, tais como júris simulados, audiências simuladas. Nosso corpo docente é formado por mestres, doutores e advogados militantes. E nós temos a maior aprovação da região na prova da OAB. Mais informações, venha nos visitar ou acesse a nossa página no Instagram. Olá, meu nome é Virginia Queiroz, sou coordenadora do Polo EAD da Estácio de Nova Friburgo. Quero convidar você a conhecer os nossos cursos EAD. Quero dizer também que aqui não tem a estigma de que o aluno EAD estuda sozinho. Não! Aqui nós temos os mais renomados professores de todas as áreas específicas que vão estar auxiliando vocês na plataforma online. Assim como o nosso Polo EAD, que também ficará disponível para qualquer dúvida que você tiver. Quero dizer que estaremos juntos na caminhada pelo tão sonhado diploma de ensino superior. E aí, posso contar com você? Te espero no melhor EAD do país! Boutique da Lua Moda Full Size Moda real para mulheres reais Marcas exclusivas do 42 ao 54 Parcelamento em até 6 vezes sem juros Entregamos na sua casa Boutique da Lua Moda Full Size Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade! O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98 Sobradinho Grill. Comida caseira, do jeitinho que você gosta. Imperdível! Nesta quinta, sexta e sábado, grande liquidação de inverno do Friburgo Shopping. Moda, calçados, acessórios, telefonia, gastronomia e muito mais. Friburgo Shopping. As melhores marcas. As mais bonitas lojas. As melhores marcas. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinversão no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica. Mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso. E nós, da Implant Center, estamos esperando por você. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa, além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo para você. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida e a CLINF Terapias Avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões musculoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. CLINF Terapias Avançadas. Sua saúde é essencial para nós. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com a Invisalign. Estamos aqui para cuidar de você. Merico Afer. A sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Merico Afer. Você me protege, eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Merico Afer. Friburgo Shopping, primeiro peso. Merico Afer. Sorrindo com os olhos. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom. 20 anos com você. Toda manhã está de volta e se você precisa de alguma coisa lá da Giga Farma, é só ligar. Entregue em Nova Friburgo e toda a região. E olha, é só pedir, viu? O pessoal da Giga Farma está lá trabalhando até para que a gente possa se proteger. Então, vai aí o recado. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farma entrega seus medicamentos em casa, em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523 2060 ou peça pelo WhatsApp 988412346. Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma, porque cuidar de você é o que nos move. Pois é, gente. Nesse período que a gente está vivendo, muita gente está numa situação até complicada. E a gente, às vezes, descobrir certos talentos que a gente tem, vale a pena. Preste atenção até em você mesmo. Pois é, essa pessoa que a gente vai conversar hoje, que o Marcelo Iese vai entrevistar, Ela era esteticista, mas ela também tem o dom da culinária. E ela empreendeu justamente nessa época que a gente está vivendo na gastronomia. Vamos conhecer um pouquinho esse trabalho? Bom dia, Luciana. Bom dia para todo mundo que está aí em casa assistindo mais um toda manhã. Hoje estamos aqui no programa com a Aline Pitta. Ela que é esteticista, está cursando biomedicina, mas resolveu explorar novos horizontes. Agora, ela é uma empreendedora do ramo da gastronomia artesanal aqui em Nova Friburgo. E hoje ela está aqui no programa com a gente porque ela vai contar como surgiu essa ideia e falar mais dos seus produtos. Bom dia, Aline. Muito obrigada pela participação. Fala um pouco para a gente, então, de como surgiu essa ideia envolvendo a gastronomia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão em casa assistindo o programa. Obrigada pelo convite. Marcelo, essa ideia surgiu mesmo não surgindo. Porque a geleia já fazia parte do nosso consumo diário, né? Da nossa casa, da nossa família e também dos nossos amigos, claro. Começou assim, tudo em churrasco. Levamos geleia, de pimenta para churrasco. Também começamos a falar sobre churrasco, né? A gente adora churrasco. Por que não também fazer linguiça? Então, a gente juntou o rúdico agradável. O churrasco e agridoce, né? Que são as geleias. Então, fazemos linguiças de vários sabores, todos imusitados, diversificados. E as geleias como acompanhamento. Então, Aline, como e onde são feitos os seus produtos, né? As linguiças e as geleias. Conta para a gente. Marcelo, as geleias são feitas aqui na minha cozinha mesmo. A linguiça é que temos ambiente próprio para ser feito, né? Que precisa de refrigeração, um bom armazenamento. As geleias também, mas eu faço aqui porque eu adoro ver a vista da minha casa e depois armazeno lá no geladinho. E a gente tira os temperos todos da nossa horta. Todas as frutas são colhidas, geralmente... Colhidas não. Pega geralmente de todos os produtores que tem aqui em Friburgo. A gente faz esse tipo de parceria. Então, gente, isso é muito legal porque a gente sabe que aqui, né? Ao nosso redor, ao redor de Nova Friburgo, A gente tem muito essa tradição da gastronomia artesanal mesmo. E a Aline pega todos os produtos da horta dela e transforma isso num bem para todo mundo porque todo mundo ama comer, né, gente? Vamos combinar. Aline, conta para a gente onde mora a sustentabilidade da sua empresa. Marcelo, a sustentabilidade da nossa empresa reside pela ideia de ajudar o nosso planeta. Tanto como a gente pensa numa alimentação saudável, então, descascar e desembalar menos, né? Descasca mais e vamos desembalar menos. Temos uma parceria com uma empresa, que essa empresa recolhe os vidros e as tampas da geleia e eles reciclam. E também pode ser utilizado em outras coisas, tanto no nosso lixo, no nosso cotidiano. Então, a gente preza isso. Muito interessante, gente, porque além da gente combinar a gastronomia, né, a alimentação com a sustentabilidade, é um grande avanço para todo o mundo, né? E muitas empresas já vêm fazendo isso. Aline, mostra um pouco dos seus produtos para a gente, mostra um pouco das geleias, os sabores das suas geleias, né? Quais estão disponíveis para todo mundo adquirir, né, que está nos assistindo em casa. Mostra um pouco aí das suas linguiças também. Marcelo, temos aqui a manta, que é nada mais, nada menos, uma linguiça sem a capa, sem a tripa, né, recheada. Temos aqui a linguiça de frango bacon, que é a linguiça de frango com bacon e suco de laranja. E essa geleia de pimenta. Temos a parte das geleias apimentadas, abacaxi com pimenta, maracujá com pimenta, maçã com pimenta. Temos morango com pimenta, que é sensacional. A de abacaxi com gengibre, que tem um gosto, nossa, muito bom, morango. Temos essa aqui, olha, de uva com glitter. Olha que coisa! E o nosso lançamento, que é de uva com vinho cabernet. O pessoal adorou. Foi o lançamento do Dia dos Pais. E com isso tudo, nada mais, vamos acompanhar com uma pinga e um torresmo, né, para completar aí a nossa família, que ficou um trem danado de bom. O que você achou, Marcelo? Aline, muito interessante os seus produtos, muito inovadores. E a gente sabe que, hoje em dia, a gente fica com medo, com receio de comprar no mercado. Muitas das vezes vem, né, alguma coisa meio estragada e tal. E a Aline faz os produtos 100% caseiros. E a gente viu ali que é de qualidade sensacional. Aline, para todo mundo que está em casa, quem quiser adquirir seus produtos, qual o seu número de telefone para contato? Marcelo, para entrar em contato conosco para adquirir nossos produtos, é pelo telefone ddd22-99809-5586. Nossas entregas são feitas na sexta e no sábado, porque fabricamos durante a semana, para estar sempre o fresquinho na sua mesa. Aline, muito obrigado pela participação. Seus produtos são maravilhosos. Assim, vendo daqui, já deu uma vontade enorme de comer cada coisa aí. E, pessoal, para vocês que estão em casa, a Aline deu o telefone, né, forneceu o telefone para vocês que estão aí. E quem quiser, só entrar em contato com ela. Luciana, segue daí. Bom dia para todo mundo, gente. Obrigada, Aline. Parabéns, né? É muito importante a gente realmente se descobrir em tantas coisas e aproveitar, né, os dons que a gente tem. Bom demais. O Toda Manhã vai ficando mais uma vez por aqui, mas volta na sexta-feira, com certeza, a partir das 10, com mais um programa feito para você aí de casa. Sempre com otimismo alto astral, pensamento positivo e vontade, sim, de fazer coisas boas. Um beijo. Até lá. Toda Manhã. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Proteja a vida. Ficar em casa. Esse é o plano. DEC tem de tudo para você. E Friburgo Shopping. As melhores marcas. As mais bonitas lojas para você. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Música E Friburgo Shopping. E Friburgo Shopping. E Friburgo Shopping As melhores pocas, As melhores a vida. Até lá. E aí E aí